Olá meus amigos do canal Rouba Sobre Rodas, hoje um vídeo especial pra você, lasanheiro de coração que acompanha a nossa lata velha, digo, o nosso Peugeot 206 Rally aqui do canal, que aos pouquinhos a gente vem deixando com cara de RC. Para quem não sabe, RC é a versão esportiva da Europa, que tem uns detalhes a mais, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, porque hoje é dia de fazer bagunça gente, para quem não está imaginando que o que eu estou inventando, muito simples, esta ponteira cromada está aqui nestes difusores soltos, que acabam de cair, mas não está aqui, é, não é o original deste carro, Pois é, e aí que é a peripécia de todo lasanheiro, é original do 206 RC e é original da versão 4 portas Fellini, mas não era do Rally, então para deixar o nosso Rally mais próximo do RC, a gente vem aos pouquinhos buscando estas pecinhas, literalmente de ferro velho, de desmanche, e eu tive a grata surpresa de conseguir encontrar os dois que faltavam de dois locais diferentes. O difusor do lado direito está lá, e para o lado esquerdo está aqui, mas para minha total felicidade, não, eu não preciso desmontar isto tudo e trocar o difusor, eu basicamente vou trocar a ponteirinha, e é isso que eu vou me inventar a fazer agora. Bora trocar e ver como fica, então, o painel estilo RC europeu. Gente, uma boa forma de não fazer isso direito, é tentar tirar a presilha e colocar ela, foi o que eu tentei fazer aqui, e infelizmente eu quebrei a pontinha, vou ter que colar com o Super Bonder, é, sem propaganda marca, mas eu fiz merda. A melhor forma é, de fato, pegar uma chavinha e, pelo lado de cá, simplesmente soltar o difusor todo e trocar ele, assim, sai inteirinho. Inclusive, isto aqui está com uma pecinha quebrada, então eu consigo, daí, já substituir direto, direto, pelo correto. Pronto, vamos lá, é o peça do lado errado, justamente o que eu quebrei é deste lado, então vamos colocar o do outro lado primeiro. Literalmente, é só colocar de volta, encaixa do lado de dentro primeiro, e, ó, prontinho. Difusor no lugar, cromadinho, aí lá, painel do RC. Agora eu vou colar a pecinha que eu quebrei, para encaixar aquele lado de lá, e ter todos cromados de volta. Substituído, todos os difusores de ar, agora, com a ponteirinha cromada. Praticamente, o nosso painel, a lá, RC, está quase finalizado. O que é que falta para finalizar? Trocar o ar-condicionado manual pelo ar digital, igual este aqui, ó, fica bonitinho. E olha só como é que é o painel do RC. Tem outro detalhe também importante, deixa eu ligar a chave para vocês aqui. É, vocês estão vendo que eu tenho o painel de cinco ponteiros, já, porque é a versão original do Rally, aqui, mas no RC tem um arro cromadinho aqui ao redor, que eu vou atrás desse detalhe técnico também, para deixar o nosso Rally mais com cara de RC, sempre utilizando painéis e peças originais. Outro detalhe bem importante também, o RC tem essa bolha aqui em couro. No futuro, o pessoal lá em São Paulo tem um colega que já faz essa bolha em couro, para ficar com o painel igualzinho. E tem outro detalhe importante, a maçaneta aqui ser cromada como a da portinha. Então, basicamente, está faltando esses dois detalhes ainda, três, né? O cromadinho do painel, ar-condicionado digital, esse vai dar um trampo do cão, e o cromadinho aqui. Aí a gente tem o nosso Rally com o interior praticamente igual ao RC. E aí, está gostando de ver a gente restaurar o 206? Se está gostando, acompanha a gente, que volta e meia a gente traz algum videozinho desse para vocês. Nosso leãozinho agora está com os quatro cromadinhos funcionais, todos os difusores arrumadinhos. E para você que acompanhou a gente nas últimas semanas, eu fiz uma enquete na nossa aba da comunidade. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe importante e interessante aqui do nosso projeto, para ver se vocês sabem de onde veio. E aí, pessoal, você imagina de onde vem esta lanterna original em LED do nosso 206? Acompanha na aba da comunidade, que eu deixei lá quatro opções, sem spoiler, para você dar uma olhada e fazer o seu voto. Vejo vocês na próxima dica de manutenção e melhorias aqui do nosso 206 do canal. O nosso rali, lindão, bonitão, fofão, queridão, nosso querido leãozão. Grande abraço do Rua, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.